Música Ok, então, chegámos à melhor parte, eu acho que esse é a melhor parte, ok? Não saiam daí, assim. Agora, vou-vos dar uma pequena aula, pequena dica de Kuduro. Ponto número 1, têm que estar relaxados, ok? Não podem estar tensos, ok? Não é balé, é mais um relaxe, ok? Ombros tranquilos, não há muita tensão, relaxe, ok? E sentir a música, é muito importante, ok? A música vai-vos dizer o que é que vocês têm que fazer, ok? Portanto, eu vou dar três passos, três movimentos que vocês têm que fazer, ok? Então, o meu cameraman afasta e o que é que eu faço? Primeiro passo, é muito fácil. Como eu estou ao contrário, vocês fazem de direita, fácil. Esquerda, agora cruza direita à frente, descruza e vem para o lado. Isto é a base do Kuduro Underground aqui em Portugal, ok? Então, só mais uma e depois a gente faz com a música, ok? Isto é, direita, esquerda e cruza direita à frente, descruza e sobe. Vocês viram que eu desci um bocadinho, né? Portanto, tem que descer um bocadinho, ok? Vira e sobe. Daqui, podemos fazer muito mais coisas, ok? Vocês podem fazer isto, ok? Podem fazer isto, é o que quiserem, mas esta é a base, não se esqueçam. Um, dois, três, quatro, ok? Vamos experimentar com a música? DJ, tem tanto, não sei. Não, vamos experimentar com a música, ok? Agora, você, marca, 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 sobe, ok? Energia é super importante, energia, ok? Tranquilo. Super rápido, super energético, ok? Mais uma. Três, dois, um, e... Ok? Mais uma. Três, dois, três. Comigo, bora, e... Podem fazer o que quiserem. Portanto, este é a base, ok? E sorriam, ok? Alegria, sim? Portanto, muito obrigado DJ. Sorriam, energia é energia. Codura é energia, cordura é alegria, ok? Pensem nisto, alegria é energia e o mais relaxado possível. Nós estamos a estar relaxados da vida, ok? Já sabem, podem treinar em casa, ok? Qualquer dúvida, perguntem a Plugged. Mandem ali uma mensagenzinha. Puff! O que é que eu posso fazer? Perguntem a eles, não comigo, não tem nada a ver com isso. Ha! Ha! Vamos ao segundo passo. Segundo movimento. Muito fixe, ok? Eu chamo este passo boneca, ok? Bem, esses passos que eu quero utilizar é subir os ombros. Quando relaxa, abre os cotovelos. Volta outra vez. E relaxa tudo. Tranquilo, ok? Sobe. Relaxa, abre os cotovelos. Sobe outra vez. E desce. Base. Isto é sempre a base, ok? Depois vocês podem criar os vossos próprios movimentos. Super importante saberem, ok? Então, isto é um. Aqui fica o i. Dois. I. Ok? Rápido fica uma cena assim um bocadinho estranha. Não estranha, ok? Vocês não ficam de... Ai! Não era bem isso. É isto. Sim? Vou fazer um bocadinho mais rápido. I. 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 Dois. Ok? Mais uma. Façam comigo, só que eu fico emburguinhado. Ok? 3, 2, 1. I. I. Dois. Easy. Ok? Super fácil. Vou fazer isso um bocadinho mais rápido e depois triplicamente vamos com a música. Si. Si. Então vai. Sim. Um bocadinho mais rápido é. 3, 2, 1. Pensem numa boneca, ok? Na Barbie, ok? Ou numa outra. Sim? Uma boneca ou qualquer. Pensem. E é tipo... Desmontam-se. Volta a montar. Ok? Vamos experimentar com a música? Bora. DJ. Freaky, freaky. Sim. Vamos fazer sempre devagar, ok? Suave. I. 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 Desce. I. 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 Desce. Ok? Vamos lá. Quatro. Conhecer sempre a música, ok? 3, 2, 1. Eu quero ver isto, ok? Mande esses vídeos para a placa. Sim? Não se esqueça. Mande esses vídeos para a placa. Ok? Eu quero ver. Eles vão me mandar. Ok? Boneca. Já temos dois. Ok? Primeiro com as pernas. Por exemplo, deixa eu fazer. Um, dois, três, quatro. Assim que subir, sobe logo os ombros. Cinco, seis, sete. Easy. Ok? Aqui toda a gente já está dessa areia atrás. Vocês não veem, vocês não estão a ver, mas o pessoal está... Ó o rubro. Sem nos acontecerem aí a fundo, ok? Portanto, vocês podem fazer. Um, dois, três, quatro. Ah, ah. Ok? Tranquilo. Easy, easy, easy. Muita fácil. Eu digo bem easy, é nas minhas aulas. Especialmente se eu desculpe. É fácil. Ok? Em Portugal a gente fala português. Isso é nem essa. Ok? Terceiro passo. Vamos ao terceiro? Ok. Vamos a um passo que é super difícil. Chama-se andamento. Ok? Nós chamamos de andamento. Isto é o Kuduro lá de Angola. Ok? Ou seja, nós temos dois tipos de Kuduro. Ok? O Kuduro underground de Lisboa, Portugal, e o Kuduro underground de Angola. Ok? Eu vou fazer o andamento. Foi a partir daí do andamento que evoluiu ainda mais o Kuduro. Ok? Portanto, vamos explicar. Mas isso é super difícil. Ok? Mas eu confio em vocês, meus queridos. Então, bora. Vou explicar devagar. Ok? O andamento é tudo a base da Anca. Isto tem que estar muito aqui. Ok? E as pernas. Sempre um bocadinho dobrado. Sim. Tranquilo. Ok? Portanto, imagina que nós temos uma garrafa. Duas, aliás. Uma aqui. Outra ali. Daqui a gente fazer. Vem buscar. Vem buscar. Vem buscar. Isso. E... Ok? Um. Dois. Três. Ok? Temos que fazer essa dinâmica muito lenta. E vem e recolhe a garrafa. Ok? Eu dou sempre esse exemplo. Tanto como outras pessoas também dão esse exemplo. Ok? É muito mais fácil para vocês perceberem. Não me ponham o corpo nesta direção. Assim. Não é isto. É mais aqui. É mais centrado. É isto. Ok? E a Anca está sempre... Braços. Nunca aqui. Nunca fazer qualquer coisa. Sempre aqui. É esta a dinâmica. Ok? Portanto, treine em casa. Põe as garrafas em casa, no chão. E vão fazendo isso. Vou buscar primeiro o do lado direito e o do lado esquerdo. O do lado direito e o do lado esquerdo. Sim? Sim, sim, sim. Ok? Portanto, vou fazer. Um bocadinho mais rápido. Sem música. Ok? É o último passo de hoje. Portanto, prestem bem atenção. Bora. Por isso, estou falando. Vai. Se isso é... I. 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 Vocês já veem que quanto mais rápido eu faço toque. Toca, foge. Toca, foge. Porque vocês não têm tempo de fazer isto. Ok? Na rapidez, é toca, foge. Eu fui... Ok? Eu também invento... Desculpem. Mas é mesmo assim. Quando vocês não inventarem, vão perceber. Ok? Vamos experimentar com música. Vamos experimentar com música, né? Bora. DJ. Ah, eu não sei. Isso está tão fácil. Vai. Então. Afagado. Tem que ter esta abertura. Vai, vai. Vou fazer rápido. Sim. Sim. Foi muito rápido. Ok? Então. Imagina. Vamos juntar tudo. Só imaginando. Ok? Esses três movimentos vocês já dão um gandashu. Ao pé dos vossos amigos e amigas. Ok? Porque o duro não há feminino nem masculino. Eu li sexo. Podem fazer. Ok? Portanto. Vamos juntar todos. Sim? Deixa-me respirar um bocadinho. Ok. Então. Começamos pela base. Um. Dois. Três. Quatro. Boneca. E. E. Eu tenho para vocês quiserem. Eu tenho para vocês quiserem. E daqui. Já estão aqui. Fica. E vai. Super easy. Podíamos ensinar muita coisa, mas ficaremos aqui tipo... Até não puder mais. Não é bem isso? Porque há outras pessoas que têm que vir fazer. Ok? Portanto. Eu passo. Mais uma. Três. Dois. Um. Isto é. Um. Dois. Três. Quatro. Sai. E. 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 Ti. 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 E. Uhu. Sim? Vamos fazer essa dinâmica assim, não é? Por exemplo. Ti. 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 E. Uhu. Sim? Podemos ir com música? Podemos ir com música, malta. Ah, eles estavam bem atentos, eu sei. Peço desculpa. É muita atenção, porque eles, não é fácil. Mas agora vamos com música. Se a favor. Vamos chutar tudo, hein? Eu vou ser boníssimo, né? Muito obrigado. Fabio Crazy. Plugged. Ok? This is it. Obrigado, Crite.